E aí galera, beleza? Hoje eu vou cumprir uma promessa de campanha, que é falar a respeito do vídeo do Jynielson, aonde ele fala a respeito do Ellie Negão, beleza? Pra quem não sabe o que eu tô falando, pra quem não conhece o Ellie, o personagem Ellie, joga aí no Google, Death Note, assistir online, ou quem tem Netflix, coloca aí, digita Death Note, e vocês só assistam o anime, porque é muito legal. Dito isso, eu vou falar como se vocês já soubessem do que eu tô falando. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que colocar na mente é o seguinte, o que importa para se encontrar uma história é a narrativa da história, beleza? Você tem que separar o que realmente importa na história e contar aquilo de X vários momentos diferentes. O que realmente importa na história do Death Note é o embate entre o personagem Kira e o personagem Ellie. Pra quem não sabe, deixa quieto, vocês já sabem, vocês já foram lá e já assistiram um anime, beleza? Então, vamos focar aqui no Ellie. O que importa para o personagem Ellie é ele ser o melhor detetive do mundo, ponto. Mas a gente pode aprofundar um pouco nisso, tá? O Ellie, ele é britânico e ele é um órfão. Isso é um pouco, isso é importante, não é um pouco importante, isso é importante sim na narrativa da história. Pra quem não percebeu, o orfanato do Ellie é onde as pessoas que treinam esses melhores detetives do mundo buscam suas crianças, que são treinados desde criança, beleza? Então, vamos lá. Melhor detetive do mundo. Não tem nada a ver com a cor, com a etnia. Ser britânico. Tem alguma coisa a ver com a cor? Acho que não, né? Porque, pra quem não sabe, o Império Britânico foi o maior império do mundo. Tem pessoas de etnia branca, pessoas de etnia negras, pessoas de etnia árabe, pessoas de etnia asiáticas. Então, o personagem Ellie pode ser de qualquer etnia, não importa. Para a narrativa, não importa. Beleza? E o órfão? Porra, ainda. Tá ligado? O órfão, então, já pensou se todo órfão fosse branco ou fosse lá o quê? Deixa quieto. Eu não sei se eu disse logo no começo do vídeo, mas o Odinessa não foi o único canal que reclamou disso. Beleza? Teve canais muito grandes reclamando a respeito disso. Um deles foi o Inerd. O Inerd tem mais de um milhão de inscritos e eles foram um dos que reclamaram do Ellie ser negão. Vamos lá. Em um dos canais que eu assisti, ele deu os seguintes argumentos. Falou, ah, imagina se o Black Samurai fosse branco. Aí não seria Black Samurai, né, amigo? Pô, Black Samurai, né? Tipo, a história é de um Samurai negro. Tipo, né? Não fazia sentido se um Samurai fosse branco, porque todos os Samurais eram brancos. Ou, no caso, eram asiáticos ou japoneses. É que em japonês tem um japonês amarelo, tem um japonês branco. Deixa quieto. Vamos lá. O outro falou assim. Ah, já pensou se o Luke Cage fosse branco? Entendeu? Cara, esses caras parecem que não leu os quadrinhos onde eles estão dando de exemplo, tá ligado? Pra quem não sabe, o Luke Cage tem uma ligação profunda com a cultura negra. Beleza? Teve um outro... Teve um outro cara que falou assim também. Já pensou se fizesse um filme sobre o Martin Luther King e ele fosse branco? Tipo, mano... Ô, senhor, o cara não estuda, sabe? Não conhece nem um pouco de história, velho. O cara caga essas regras do nada. E não sabe que a etnia está ligada diretamente com os fatores sociais que fizeram essa pessoa ser conhecida. Entendeu? Ai, caramba, velho. Beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui nos exemplos. Daria para reclamar se a ligação do personagem fosse direto com a sua etnia. Só que quando eu estava vendo, sabe? Fui procurar, eu descobri uma coisa. A maioria, pelo menos todos os que eu conheço, todos os que eu conheço, personagens negros, eles são diretamente ligados com a sua etnia. Por exemplo, teve um outro, agora eu lembrei. Querido, eu também... O pantera negra fosse branco. Tipo, mano... Tá ligado? Pô... Cara... Esses caras não... O pantera negra, ele é o príncipe herdeiro de Wakanda, que é um país africano da África subsaariana. Entendeu? Tipo, o cara é negro, velho. Não tem como ele ser branco. Tá? Ao ser que ele fosse adotado e pá, isso, aquilo, outro. Beleza. Mas tipo, a etnia dele importa para a narrativa das histórias. Entendeu? Tipo... Beleza. Vamos lá, então. Eu só quero dar um exemplo aqui, como a etnia é importante para certas narrativas. Vamos dar um exemplo aqui nosso, do YouTube. Vamos pegar, por exemplo, o canal do nosso amigo Cagratos. O Cagratos, o que ele é? Ele é um cara conservador, que não faz a mínima ideia do que ele é. Ele diz que é conservador. Então, essa parte até que tá correta. Correta. E ele fala que ele é liberal, mas não é liberal. Ele fala que ele é contra você xingar certas pessoas da família, xingar a família das pessoas. Mas xinga. Mas o que acontece? O canal do Cagratos, o nosso amigo Cagratos, poderia ser negro, poderia ser branco, poderia ser amarelo, poderia ser azul, poderia ser vermelho. Que não faz a mínima ideia, não faz a mínima importância da cor dele. Passando a moto pra caramba. Beleza? Mas vamos pegar, por exemplo, o nosso amigo Odinilson. Ele é um cara que fala sobre questões raciais. Ele faz o racismo reverso. Ele gosta de pregar racismo reverso. Então, faz todo sentido ele ser branco. Beleza? Porque pessoas negras não falam de racismo reverso. Pelo menos não é a maioria, né? Beleza, vamos lá. É o seguinte. Já pensou se o Odinilson fosse negro? Se o Odinilson fosse negro, ele seria... Entendeu? Ele... Ninguém ia dar bola pra ele. Entendeu? Porque, como a gente diz, racismo reverso não existe. Então, ele ia ser um cara negro pregando que negros tem que ficar com negros e brancos tem que ficar com brancos. Coisa que o movimento negro faz isso toda hora, todo momento. Sempre fazem isso. Com algumas pessoas hipócritas pra caramba. O meu amigo aí, Sr. X, sabe do que eu tô falando. Mas é isso. Entendeu? O canal do Cagratus, tanto faz a cor dele. Então, eu poderia substituir se eu fosse contar a história do submundo do YouTube, escrever um livro. Tanto faz se o Cagratus ia ser branco, ia ser negro. Já o Odinilson faz toda a importância ele ser um personagem branco. Beleza? Eu espero que eu tenha explicado aqui certinho. Lembrando que o personagem L não existe importância nenhuma na narrativa. Se ele é branco, negro ou não. Assim como o personagem Kira. E pra quem fala assim, ah não, mas é o preciosismo. Tem que ser alguém parecido com o anime, com o quadrinho. Tem que ser alguém parecido. Porque é um preciosismo, é coisa de fã, beleza? Cara, olha só. Esses dois aqui, é o ator que vai fazer o Kira. E se você não se incomodou com esse cara, a única coisa que esse cara tem em comum com o Kira, é o fato dele ser branco. Porque de resto, não tem nada de parecido. E se você não se incomodou com isso, para pra pensar o seguinte. É preciosismo seu encanar com um L negão? Ou será que é outra coisa chamada racismo? Beleza galera? Até a próxima. Fui. 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 Fui.